Que tem em todos os locais aqui em Santiago A farmácia é junto com a Sex Shopping Olha só Desse lado aqui é uma farmácia E desse lado é uma Sex Shopping E as duas é integrada Você passando por dentro de uma dá acesso a outra Bem interessante Não sei nem se pode filmar lá dentro Por isso que estou filmando aqui fora Mas se der para filmar lá dentro eu vou dar uma filmada No mesmo local que você compra uma aspirina Do outro lado você só mudou de corredor E você compra um vibrador Olha só como é que é Interessante né